e começar a polir ele é o meu painel se eu falar que tem internet a bordo já vale ficar brabo e a gps o bancão de couro navegador e aí e tem tanta coisa aqui que eu nem ser uma o pet solar e um portáqui e não que gps Ixi, tem tanta coisa aqui que eu nem sei mexer nisso, velho. Fazer um curso. Tem que fazer um curso. É. Vou ter que ler o manual. Instrução. Olha os bancões de couro, velho. Acabou de polir ele. Olha, Léo, tem as duas máquinas aqui, ó. Tem amarela que roda aqui, ó. Essa aqui é mais pesada. Pensa num peso. E tem essa aqui, Rubens. Essa é maneirinha, é top, hein. Bora, pulei esse carro. Pulei até com luz. Vou tirar as bolhas. É, mais um dom. Mano, cabeça tem. Só tem que agradecer a Deus. Você tá doido? Funciona assim, ó. Põe um pouquinho dessa cera. Vou mostrar aqui no carro. Porque vai dar pra mostrar pra molecada. Uma mão só é difícil. Ou não? Fácil. Eu passo a máquina. Vou dar uma espalhada na cera. Tá no um, ó. Número um só pra espalhar, ó. Aí você acelera lá no quatro aqui, ó. Aí põe pra fritar. Já que tá com as duas mãos ali, ó. Entendeu como é que é a pegada? Só agradecer a Deus. Nossa senhora parecida. Mais um dom. Mano, cabeça tem. Não sabia. Você tá doido. Tá doido. Depois ainda vai passar o cerâmico. Aí fica top. Da galáxia. Fica um espelho, velho. Top.